Pai, Sua Palavra é poderosa e, ao ser sete vezes pronunciada, purificam. Levanto-me agora, pois o Senhor me põe em segurança contra os que me desejam mal. És o meu escudo contra a inveja e os vícios. Elevo o meu pensamento para livrar-me da depressão e alienação perante a vida. Senhor, dê-me forças. Não me deixe mais encharcar o meu travesseiro com lágrimas de desespero. Salva-me por Tua misericórdia divina e liberta-me das amarras que me impedem de estar próximo a Ti. Abrande o coração de cada inimigo meu, que ninguém mais tenha forças para me derrubar, que todos, com intenções maldosas, se recuem, quando vê que eu tenho a Tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. Obrigada por ter assistido. Amém. 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 Amém.